A proposta era fazer com que o pessoal do audiovisual tivesse um encontro, um encontro prático com essa dinâmica que é dirigir ator. E aí a gente colocou uma atividade mista que é, em primeiro momento, colocá-los para que exercitem o lado do ator, que sintam como é estar do lado do ator, que demanda algumas orientações por parte do diretor, e ao mesmo tempo que eles estejam do outro lado como diretores e que precisam conhecer o ofício do ator para saber lidar, para saber exigir aquilo que é necessário para a trama do filme que ele está desenvolvendo. Então a gente tentou fazer algo prático, mas foi interessante que pegamos turma de primeiros períodos que estão começando e a gente tem que desmistificar isso e incentivá-los a procurar atores para trabalharem nas produções deles. Esse minucurso, que é de direção de atores, já que eu ainda não produzi nada na universidade, ele está me dando muitas noções da área de produção, de direção de atores mesmo, de como organizar a filmagem, etc. Então está sendo muito bom por enquanto. Como eles estão no segundo período, a gente também aproveitou para dar uma deixa e instigar que já podem começar a produzir, podem colocar em testes os roteiros já de imediato, não precisam esperar as disciplinas práticas. E aí a gente trabalha em grupo, exatamente isso, e Bruno deu várias orientações do ponto de vista de como escolher atores, de mesmo quando se trabalham com algum amigo que vai fazer o papel de ator, como dirigir, como posicioná-lo em cena. Então, assim, eu acho que eles vão produzir o material, eles vão gravar, eles estão ensaiando, e vão gravar o material, já que a gente vai gravar de forma mais básica hoje e amanhã a gente vai dar um acabamento com uma estética mais apurada. Então a gente espera que eles se vejam nessa produção e se ganhem confiança e comecem a produzir, de fato. Olha, eu espero realmente ter mais embasamento para o que eu vou fazer, porque, assim, não ficar tão... Assim, para minhas produções não ficarem tão amadoras, né? Tenho mais embasamento de como eu vou produzir os meus próximos conteúdos. Eu acho que, assim, além de, obviamente, dar essas noções que eu já falei, eu acho que integrar os estudantes com os professores, com gente de fora, está sendo, assim, muito bom mesmo. E aí